Nela, na Serra Gaúcha, já bem próximo das partes mais altas do campo, dos campos de cima da serra, já se aproximando de Cambará do Sul, as pessoas aqui saindo pra rua, cada vez mais gente saindo pra rua e olha só a quantidade de neve já acumulada no chão, tanto no gramado que tem aqui na Avenida Central, quanto na rua. O pavimentação, a pavimentação já toda branquinha, coberta pela neve, os carros cobertos pela neve e a neve não para, nevando muito nesse momento aqui em São Francisco de Paula e as pessoas vibrando nas ruas. Volta e meia a gente ouve os gritos de emoção das pessoas que vieram aqui pra ver a neve, muitas delas pela primeira vez.